Conteúdo direcionado é aquele conteúdo que é focado no vestibulinho ETEC, tá? Focado no perfil da prova da ETEC. Ele é muito importante porque facilita o seu estudo e mais do que isso, facilita na hora de você responder as questões. E o efeito principal que ele vai gerar é acelerar o seu tempo de responder a prova, por isso que você aumenta os seus acertos, porque você evita o risco de acumular muitas questões para o fim da prova, quando você já está mais cansado e mais nervoso, tá? Aí você consegue responder as questões com mais calma, né? Consegue ter mais tempo para cada questão porque você não vai perder tanto tempo ele tentando entender o que ela quer dizer. Você já tem aquilo na cabeça, praticamente. Ajuda muito também a identificar alternativas certas com base em exemplos, com base em estudos de caso que muitas vezes tem as questões do vestibulinho ETEC. Então, quanto mais direcionado for o conteúdo, mais você aumenta os acertos na prova da ETEC. Então, prometa para você mesmo a partir de hoje que sempre que você for estudar um assunto, você vai se certificar se ele está direcionado ou não para o vestibulinho ETEC, tá? E se ele não for, você vai levar em conta o bapeamento da prova, o perfil da prova, como que ela aborda as coisas, como que ela exige, como que as questões são formuladas, para você conseguir estudar esse assunto da forma mais direcionada possível dentro das suas condições atuais, beleza? Para que dessa maneira você consiga estar cada vez mais próximo da sua aprovação. Então, vamos lá.